O senhor coordenador, ganhou a justiça, eu já agradeço a presença mesmo do professor Sancar. Eu tenho uma olhada aqui rápida no projeto, e em relação ao futebol, dentro aqui tem algo que eu tenho aqui dizendo, o campeonato principal do futebol maduro, observação, estádio, ineditado. Seria interessante a liberdade na cidade, não só o estádio, em condições de realizar o campeonato desse. Como temos campos grandes em toda a cidade, temos um campo grande na Aliança, temos um campo grande em São Bento, no Areal, Fazenda Campos. Então, seria válido uma análise em relação a esse campeonato, para ver se ele ia por cima. E, olhando rapidinho aqui, deu para ver aqui em relação ao futebol, futebol catalano. Vamos também dar uma olhada em relação a handebol, não deu para dar uma olhada aqui, se já está aqui. o pessoal do Carapê, o pessoal da Capoeira, entre outros esportes que na cidade, porque geralmente quando se fala esporte, todo mundo só tem salão do futebol, só quer valorizar o futebol. Então, o que nós queremos aqui é que isso seja mudado, e que as outras categorias de esporte também sejam valorizadas. Muito obrigado.